Arrancou o julgamento mais esperado em Espanha. O processo independentista catalão começou esta terça-feira a ser julgado no Supremo Tribunal, com 12 dirigentes acusados de estarem envolvidos na tentativa de secessão da Cataluña em outubro de 2017. Liberta! Vem os políticos! Liberta! Vem os políticos! Hoje muitas pessoas na Cataluña, e acredito que noutras áreas do Estado, sentem uma imensa dor por ver estes homens e mulheres sentados nos bancos dos réus. Mas vamos ver também dignidade. Dois homens e mulheres dignos que a única coisa que fizeram foi pôr nas mãos dos catalães o seu futuro. As penas pedidas pelo Ministério Público vão até 25 anos de prisão por delitos de rebelião, sedição, desvio de fundos e desobediência. O ex-presidente do Governo Regional da Cataluña é o grande ausente do processo. Fugiu para a Bélgica e esta terça-feira deu uma conferência de imprensa em Berlim. Quero perguntar também às instituições europeias por que é que a União Europeia está mais preocupada com o que está a acontecer, por exemplo, na Venezuela, do que o que está a acontecer em Madrid hoje. Temos de ouvir também vozes claras da União Europeia, uma vez que defendem direitos humanos e valores fundamentais em todo o mundo, porque é o seu dever. O partido da extrema-direita, Vox, apresenta-se como a acusação popular neste processo, uma particularidade do sistema jurídico espanhol. O facto de que precisamente hoje esteja sentado no público e não no banco dos acusados, o presidente do governo regional, Joaquim Torra, é uma demonstração de que o golpe continua vivo, especialmente depois de há várias semanas ter dito que não havia volta atrás e que apostava pela via eslovena, que é uma via violenta, e, portanto, que conspirasse publicamente para continuar com a rebelião separatista. A sentença deve ser conhecida antes das férias do verão.